Não esquece aí de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Olha aí, ó. J. Ruivo tá hoje. J. Ruivo tá aí, ó. Acho que você se enganou Quando veio a meiota parada na minha porta Achou que eu ia chegar junto, trocar umas ideia De repente menti até te levar pra dar uma volta Foi aí que eu parei, pensei Lembrei das antigas tempos da escola Lembra que eu queria te dar o meu coração Te pedir namoro, lembro que você nem me deu bola Mas tá tranquilo, o mundão girou Tira uma foto de como nós tá agora No naipe só portando Tomy, Brooks e Lacoste Eu não posso me esquecer no pé do novo 12 mola Joga a bunda, joga agora Faz por merecer o pião na meiota Então joga a bunda, então joga agora Ou faz eu esquecer dos tempos da escola Acho que você se enganou Quando veio a meiota parada na minha porta Achou que eu ia chegar junto, trocar umas ideia De repente menti até te levar pra dar uma volta Foi aí que eu parei, pensei Lembrei das antigas tempos da escola Lembra que eu queria te dar o meu coração Te pedir namoro, lembro que você nem me deu bola Mas tá tranquilo, o mundão girou Tira uma foto de como nós tá agora No naipe só portando Tomy, Brooks e Lacoste Eu não posso me esquecer no pé do novo 12 mola Joga a bunda, joga agora Faz por merecer o pião na meiota Então joga a bunda, então joga agora Ou faz eu esquecer dos tempos da escola Acho que você se enganou DJ Ruivo é um fenômeno No terror dos modinhas Acho que você se enganou N заметação Vou me esquecer Wow Oh, 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 oh.